Olá Youtube Espectadores, hoje mostrando uma delícia que pouca gente conhece e na verdade é facilmente encontrada em feiras, mercados, através do Brasil. Essa aqui é a minha queridinha Atemoia. A Atemoia é uma anona da família da pinha, só que é um cruzamento da xerimoia com a fruta do conde, ou também conhecida como pinha. Ela é mais doce geralmente que a fruta do conde, mais suculenta e com menos sementes. Ela é uma deliciosa fruta, infelizmente no Brasil ainda é um pouco cara, sai às vezes uns 10 reais o quilo nos supermercados usuais. Só que eu tive uma sorte de chegar no Kadeg e essas frutas estavam bem maduras, como você pode ver pela casca dela, ela começa a ficar preta e começa a abrir aqui em cima, então ele me fez um valor de, a caixa inteira que foram mais de 13 frutas, eu acho que foram quase 15 frutas a 25 reais. Isso é, ele mesmo falou que tinha pago 40 reais na caixa, o comerciante do box do Kadeg, só que ele viu que ia perder, então fez um preço promocional para mim, até porque eu estava comprando a caixa inteira. Valeu muito a pena, porque você vai ver, você vai pagar em torno de 5 reais cada fruta, geralmente ou até mais do que isso. Então, como que a gente come uma Atemoya? A gente vai verificar essa parte aqui superior, se ela estiver começando a rachar, tocando na fruta, se ela estiver cedendo bastante, e se você, só de puxar ela assim, ela já começa a abrir. Só de puxar ela, eu abri ela como um todo, sem nem fazer nenhum tipo de esforço. Aí, você pode, simplesmente, dividir ela novamente e consumi-la assim, ou com uma colher, que é a forma mais fácil, você só... Consome, você pode, simplesmente, engolir o caroço e depois vai sair do outro lado da mesma forma que ele entrou, se você não mastigá-lo, ou você pode cuspí-lo e replantá-lo. Então, no meu caso, eu vou replantar. Aí, você pode ir puxando bem, bastante, até a casca, que sempre sobra bastante polpa. E, no meu caso, várias Atemoya dessas acabam virando uma refeição. Eu não consigo comer só uma, porque eu sou um frugívoro, então, sem consumir feijão, arroz, você precisa de uma alta ingestão de frutas. A Atemoya, no caso, Atemoya não tinha os valores nutricionais, na base de dados que eu pesquisei. Achei só da Atemoya, que seria o pai ou a mãe dela, né? E é até impressionante mesmo, alguma das características nutricionais da fruta. Ela tem em torno de 75 calorias a cada 100 gramas, ou seja, um pouco menos calórica que uma banana. Mas, tem em torno de 7% de proteína e 7% de lipídios. Então, 1 kg da fruta chega a fornecer 150% da sua necessidade diária de ômega 3. Em uma dieta, eu acho que de 2.000 ou 2.500 calorias. Ou seja, eu acho que era 1.6 gramas de ômega 3. Fornecendo até mesmo 120% da sua necessidade de triptofano diária, ou seja, uma boa quantidade... São 16 gramas de proteína ao total em 1 kg da fruta, em 750 calorias. Fornecendo mais do que o necessário de vitamina C diário, mais do que o necessário de B6, e até mesmo mais do que 50% da necessidade de folato. Então, ela é uma excelente fruta, nutricionalmente falando. Uma excelente fonte de carboidratos, suculenta, doce, e uma boa fonte de vitaminas e minerais, como um todo. Então, não só é deliciosa, é abundante se for plantada, até onde eu sei, a pinha e as anonas são fáceis de plantar, elas crescem rápido. Então, eu já tenho algumas plantadas aqui, vamos ver em quanto tempo dão. Eu sei que o meu pai tem pinhas no quintal dele, em menos de dois anos já deram, e no final das contas, são extremamente deliciosas. As que eles colhem e trazem pra cá, são, na verdade, bem mais gostosas do que as que eu consigo comprar no comércio. Então, gostou do vídeo? Dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, compartilha. Se cadastra na mala direta do site, e do blog, no lado direito do site, saúdefrugal.com.br. Entra no grupo do Saúde Frugal no Facebook, entra no nosso Instagram, se cadastra lá também. Fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente aqui no Espaço Saúde Frugal, em Saquarema. O próximo vai ser o Comberon em Julho, e o meu Retiro Cruelar e Gourmet no final de Julho. Além disso, lê nossos seis livros já publicados, e nossos e-books gratuitos, podendo serem baixados diretamente no site, na aba e-books. e fica ligado para muita, mas muito mais, Saúde Frugal. Até a próxima!